E aí pessoal, o Natal tá chegando e essa é uma hora em que a gente compartilha muitos bons momentos com amigos, com parentes, com a família, presentes e claro, muita comida gostosa, né? Isso é uma coisa que não pode faltar e claro, cada cultura, cada país tem as suas tradições com relação a presentes, a comida, né? E a outras atividades que a gente realiza juntos nesse momento tão especial do ano. E pra falar dessas diferenças, né, culturais entre diversos países, hoje eu trouxe aqui pra vocês uma parte da equipe da 1, 2, 3 Idiomas. Apresento pra vocês, começando pela 1, 2, 3 Francês, com o professor Gahou. Cucu! A Itálica, representada por mim e pela professora Gabi. Tchau! 1, 2, 3 Japonês, com a sensei Motoko e Mitsuko. Konnichiwa! E 1, 2, 3 Espanhol, com a professora Liliana. Olá, olá! Liliana, o Pancho vai aparecer hoje também, é isso? Vai! Tá. Hoje ele não vai falar palavrão, né? Não, Pancho? Não, eu prometo! Tá, então vamos lá. Bom, vamos começar então, gente, queria trocar uma ideia com vocês a respeito então das diferenças culturais, como que o Natal é vivido, né, no Japão, nos países que falam espanhol, na Itália e nos países que falam francês. Gahou, você morou muitos anos na França, o que se faz geralmente no Natal? Alguma atividade que as pessoas fazem juntas? Tem a ceia, né, tem uma ceia, tem tanto ceia de Natal quanto a ceia de Réveillon. Perfeito! E também tem um prato típico, que é la bûche de Noël, que é como o tronco de Natal. Ah, legal! E é um tronco, todo perfeitinho mesmo, muito realista, assim, e às vezes é sorvete dentro, enfim, é uma coisa muito bem feita, assim. Perfeito! E é uma tradição... Sorvete que é! Isso, principalmente no norte da Itália, tem essa mesma tradição do ceppo di Natale, que é um tronco, né, um pedaço maior da lenha, né, que era colocado na lareira e ele ficava por diversos dias, né, do fim do ano, queimando, né. Fora isso, Gabi, outra coisa típica do Natal na Itália, me ajuda a lembrar. Uma coisa que a gente pode fazer, que simboliza muito esse momento de união, de estar junto com a família, é adobar o árbitro de Natal. Avete capito? Adobar o árbitro de Natal. Com le lucine, le paline, né, as luzinhas, as bolinhas de Natal. E magari anche qualche bastoncino de zucchero, né? Que a gente também pendura na árvore de Natal aqueles bastõezinhos de açúcar, sabe? Adorava esse doce. Eu tenho muita curiosidade em entender como que é visto e vivido o Natal no Japão. Bom, Natal no Japão é... a gente fala que é pros pombinhos, né, porque tem muitos lugares românticos, então os namorados saem pra comemorar. Tem os pontos mais iluminados, né, na cidade. É meio um dia dos namorados, assim? Isso. Olha que legal. Como fala Papai Noel em japonês? Santa Kurosu. Ah, perfeito. E é comum as pessoas se encontrarem pra jantarem ou almoçarem juntas, a família? Por exemplo, acho que com certeza na França, na Itália, acredito que na Colômbia também é muito comum, né? O pranzo de Natal ou o cenone, né, a ceia. No Japão também o pessoal se junta, a família, assim? Hum, acho que não. Acho que não. Acho que não. Quem quer se junta é os amigos fazendo festa. Ah, legal. Perfeito. É menos de família e mais talvez de amigos ou então de estar com a pessoa que você gosta. Perfeito. E na Colômbia, Lili? Ah, é o momento, vou falar em espanhol, aproveitar. É o momento das famílias. Então as famílias se reúnem, têm uma cena. Geralmente, há uma comida que são os tamais, que já temos mencionado no canal. E há uma variedade de tamais, dependendo do país. Em Colômbia, por exemplo, é muito comum que as pessoas façam tamais esse dia. E, além disso, nós temos... Desde o dia 16 de diciembre, as pessoas começam a rezar para que o Ninho Deus, ou o Ninho Jesus, traiga os regalos. Então, todos esses nove dias, as famílias se reúnem e o 24, se entregam os regalos que traem o Ninho Deus. Muito bem. Como se chama esse prato que você falou? Tamais. Os tamais. Você gostam dos tamais? Ah, sim. Bom, a Liliana já começou a falar de comida, então vamos lá. Garru, comida típica natalina na França. Olha, a comida típica, bem típica é a bûche mesmo de Noël. Mas na ceia, tem um pouco o mesmo que a gente come aqui no Brasil, sabe? É uma carne no Peru. Eu não como porque eu sou vegetariano, mas tem, assim, sabe? É um pouco a mesma coisa. E a boi? A boi é duvain, naturalmente. No Japão? Tem um bolo. Bolo de Natal. Keki? Keki. Isso. Está inventado com o Papai Noel. Ah, legal. E o professor Galgum falou, né? Bustu do Noël. No Japão também fazemos... Não, fazemos não, né? Compra o búche do Noël, que é tronco, né? Ah, legal. Forma de Keki, não é? É bolo, não é? Sim, é isso mesmo. Então, tem pessoas que compram bolo tradicional ou búche do Noël para comer em Natal. Mas alguma comida típica? O Japão, essa cultura de Natal entrou de fora, né? Porque lá no Japão não tinha. Então, acho que entrou dos Estados Unidos. E não tem aquele Peru, né? Então, os japoneses fazem para Natal coxa de frango com lacinho. E vende muito. Porque no Japão, em cada casa, não faz frango assado como o Brasil. Porque nós não temos porno em todas as casas. Então, nós compramos aquele coxa, né? De frango. Então, nessa época, o KFC bomba bastante. Ah, legal. KFC? É. É bem famoso no Japão, inclusive, o KFC, né? Sim, sim. Mas nessa época, então, é mais famoso ainda. Sim. Legal. Gabi, e em Itália, cos'é que não pode mancar ao pranzo de Natal ou ao cenão de Natal? Allora, forse o tacchino. Sim. Mas eu não o manjo. Nem eu. Porque somos vegetarianos, mas o tacchino... Scusa, minha mãe. Sim, que é o Peru, né? Então, e uma coisa que não pode faltar... Dabere l'ospumante. Sim, exatamente. Normalmente. Rigorosamente italiano, l'ospumante. Um dos doces famosos que a gente tem ali, que é o torrone, né? Que é isso que todo mundo conhece. Acho que tem em todos os países, né? Torrone. Torrone. Torrone em italiano. Sim, né? Aqui no Brasil também tem. Em Espanha, são muito conhecidos, né? Por exemplo. São muito tradicionais. Em Colômbia, não é algo específico em dezembro, mas sim. Você sabe que meu pai muitas vezes fazia escala vindo pela Espanha e ele sempre trazia torrone da Espanha. Realmente, acho que o pessoal gosta bastante lá. Sim, sim. Mas você ia falar de mais um. Uma das coisas que não pode faltar é o panetone, né? Ah, verdade. Verdade. Vi piace el panetone. Vocês gostam de panetone? A mim não me gusta, eu choco todo mundo. Não te gusta? Não. Então, talvez, se você morasse na Itália, você ia ser de outro cimio. Porque a Natale, os italianos se dividem em dois grupos. Quelli que amam o panetone e quelli que amam, como eu, o pandoro. Vocês sabem o que é o pandoro? Não. Vocês conhecem o pandoro? Agora está começando a chegar aqui no Brasil, em alguns supermercados que eu vejo. O pandoro assomiglia tantíssimo ao panetone, na forma, parece muito com o panetone, mas ele é diferente. Então, não há leuvete, não tem uva passa. Tem gente que eu sei que não gosta muito de uva passa. Não há a fruta candida. E, depois, sopra o pandoro, espolveramos o zúquero a velo. Ou seja, a gente joga um pouco de açúcar de confeiteiro. Se vocês puderem, provem o pandoro. Eu e a Gabi, nesse momento, a gente briga, né? É, a gente está meio dividido aqui. A Gabi é panetone e eu sou pandoro. Gente, e algum lugar nesses países, nos países de vocês, algum lugar específico, algum lugar que geralmente as pessoas vão no Natal? Por exemplo, no Japão? Bom, no Japão tem todas as cidades que ficam tudo iluminadas, né? E principalmente de shopping, para toda a família poder conhecer o local, tirar foto do Papai Noel. Devem ficar todas enfeitadas, né? Sim, muito lindas. E também tem Yokohama, que é a cidade dos namoritos, né? Que a gente fala. É bem enfeitado mesmo, para ter esse moço de romãs. Ah, Yokohama é conhecida pelo ar romântico? Isso. Na Colômbia ou em algum outro país hispanohablante, algum lugar específico para Natal? Específico não, mas as pessoas aproveitam para ir a Cartagena, que é uma cidade linda e apreciada pelos turistas durante todo o ano. Mas esse é como o dia em que muita gente se encontra lá. E tem algum motivo especial pelo qual as pessoas vão para a Cartagena especificamente? Ah, a cidade tem uma iluminação mais bonita, né? E, bom, há cidades também que organizam uma espécie de recorrido ao lado de rios ou algo assim. Aqui em Medellín, por exemplo, há muita iluminação nesse dia. Ok. Garou, na França? Em Paris, tem muitas coisas, mas tem algumas coisas que são fundamentais. Lá, ele tem absolutamente a ferram-tru, o Champs-Élysées, a Avenida Champs-Élysées. Demais. Precisa dar uma volta lá porque tem uma iluminação incrível, muito lindo. E tem o marché, o marché de Noël, que é o mercado, né? De uma feira. De rua. De uma feira de rua de Natal. Na frente da Notre-Dame. Olha só. E é muito legal porque tem todos os artesãos, ou seja, os artesãos da França. Você compra produtos originais, muito bonito. Que legal. Tem o Père Noël, o Papai Noël, tem o Dia de Moussillon. Nossa, fantástico. Deve ser bem romântico também, né? E tem também o carrossel do Hotel de Vida. Tá. Que tem um carrossel na frente muito antigo, muito bonito mesmo. E dá pra andar no carrossel, criançada, pode subir. Que legal. E é feito pra ir com crianças, com a família. Fantástico. Bom, você falou dos mercados de Natal, acho que na Itália, né? O que você diria? Eu também, né? Eu falaria a mesma coisa do garrum. Na Itália a gente tem mercatini di Natale, que são bem tradicionais. Mas a gente também consegue encontrar... Tem a decoração toda de Natal e trabalhos dos artesãos e dá pra comprar presentes e tudo mais, né? Acho que vale muito a pena. É da non perder, né? É da non perder, exato. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado e aproveito pra fazer um convite. Se vocês quiserem conhecer mais a fundo essas outras culturas, então, a cultura de Natal da França, dos países que falam francês, dos países que falam espanhol, do Japão e da Itália, vejam nos canais oficiais. Então, no 123 francês, no canal itálica, no canal 123 japonês e no canal 123 espanhol. E, gente, aproveitem todo esse conteúdo que a gente tá produzindo, especialmente, com muito carinho pra vocês, pra conhecerem cada vez melhor o mundo, viajarem, às vezes até sem sair de casa, baixem os materiais gratuitos, é uma forma da gente enriquecer muito a nossa cultura e compartilhar, né? Compartilhar com pessoas de culturas diferentes, com as pessoas que acessam o canal e a gente forma uma grande comunidade de aprendizado, de estudo e, principalmente, de amizade. Ah, eu já ia me esquecendo, a gente tem um presente pra você. Todos nós aqui da 123 Idiomas preparamos com carinho pra você. Embaixo do vídeo, na descrição, tem a instrução certinha de como você pode baixar um cartão de Natal em italiano, um cartão de Natal em espanhol, em francês e em japonês, pra você imprimir e enviar pra quem você ama. Então, não deixe de fazer esse presente também, de passar esse presente pra outra pessoa. Como que a gente vai se despedir? Em qual língua? Vamos em português? E aí, em cada canal, depois, né? Vocês, cada um se vira na sua língua. Tchau, gente! Bom Natal pra todo mundo! Tchau! 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 Bom Natal! Bom Natal!